Olá, eu sou a Yuka e bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo e vamos ver quais campeões que a galera mais quer no Wild Rift. Galera, seguinte eu fiz uma enquete lá na minha aba da comunidade pra saber mais ou menos quais são os principais campeões de todas as rotas que a galera mais quer aqui no Wild Rift. Entretanto, eu falei bastante lá na Rota do Barão porque aparentemente eu sou uma pessoa que não entende nada do que a galera quer no top. Então, o top que eu coloquei, já vamos começar pelo mais, assim, errado de todos, a escolha que eu fiz. Porque eu só esqueci que vocês pedem bastante o Mordekaiser e a Ilaue. Embora o NAR esteja aqui entre os favoritos dessa galerinha que eu coloquei, parece que se tivesse um Mordekaiser ali, um Ilaue, talvez um Mordekaiser e a Ilaue batessem o NAR. Mas é interessante ver que tem uma galera que tá interessada em receber o NAR aqui também no Wild Rift. Depois, a rota que tá, assim, até que um pouco mais equilibrada no que a galera quer é o Mid, os magos do Mid. Na enquete que eu fiz, eu coloquei aqui os principais nomes que eu já vejo a galera falando no Wild Rift a respeito de magos que eles querem. E, pelo menos, a minha comunidade me surpreendeu um pouquinho mais, eles querendo um pouco mais a Nico com relação a Sindra. E olha que a Sindra, a galera, pede de monte. Então, a preferência de vocês, aparentemente, é sim mais pela Nico do que, assim, pela Sindra. Só que tá bem pertinho os números, inclusive ficou um bom tempo Sila, Sindra e Nico bem empatados, literalmente com a mesma porcentagem. Mas a camaleoa colorida, pelo menos aqui, da minha galera, a galera que é um pouquinho mais do que a Sindra, que querem um pouquinho mais do que o Silas. Mas vocês querem os três. Eu sei. Eu também quero. Pelo menos a Sindra. Depois, lá pra Jungle, tava um pouquinho mais fácil de achar aí quais campeões vocês têm mais interesse. Kendra de Viego e Chaco são os nomes que aparecem aí direto. Os lá que eu coloquei pra completar aí as figurinhas. E também porque tinha pouco na listagem de campeões da Rota Selva, com prioridade inicial na Rota da Selva. Claro que existem as variedades. Campeões do top que vão pra Selva, campeões assassinos do midi que vão pra Selva e coisa e tal. Os atiradores também que tão aparecendo aí de vez em quando na Selva. O I-Drift é bem diversificado com relação a isso. E não me surpreendeu nada. Praticamente 50% do meu público querer o Kindred como o novo campeão da Jungle. Então vamos torcer aí pra que os Kindred apareçam, quem sabe, ano que vem aqui no I-Drift. Depois, lá pra Rota dos Atiradores, nós literalmente já estamos com quase todos os atiradores que existem na listagem do LoL PC aqui no I-Drift. Eu não coloquei a Sivir, porque a Sivir tá aí no rumor de venha na 4.4 ou não. Pode ser que ela venha. E depois, galera, sobra pouco, tá? Se eu não me engano, sobram literalmente só esses quatro aqui. Eu acho que tem mais algum ali perdido no meio, mas de atiradores, atiradores. A rota principal sendo a de ADC, tipo, o campeão foi criado para ser ADC da rota do bot. A gente tem literalmente pouquíssimos. A gente tem realmente pra chegar o Aphelios, a Kalista, a Queen e o Kog'Maw. E eu acho que mais algum que eu tô me esquecendo no momento. Esse pá é a própria Sivir. Mas assim, tipo, gente, a gente só tem isso aqui pra receber ainda de novidade na rota do atirador. Depois disso, não tem mais ADC disponível no LoL pra ser adaptado pra qualquer outro lugar. Surpresa nenhuma do queridismo pelo Aphelios. Uma surpresinha aqui na galera tendo, assim, até que um interessezinho na Kalista e no Kog'Maw. E a Queen, coitada, tá esquecida até, tipo, que existe. Acho que a galera do I-Drift nem sabe o que é a Queen. Mas a Queen, quando ela foi lançada, foi uma campeã bem legal de se jogar. Atualmente, ela tá, assim, literalmente sem lugar para existir. Mas quem sabe no I-Drift, que os campeões podem ter aí a possibilidade de ter suas mecânicas modificadas. Quem sabe a Queen, ela consiga chegar no I-Drift reformulada de um jeito melhor. E o Aphelios, a gente tá aí na expectativa do Riot conseguir dar um jeito de adaptar o Aphelios aqui pro I-Drift. E ele é o atirador mais desejado pela galera. E eu acho que quando o Aphelios chegar, vai ter um monte de gente que vai sair das suas rotas primárias pra ir jogar de Aphelios. Porque, gente, jogar de Aphelios é, assim, muito bom. É muito bom. É difícil? É muito difícil. Mas é muito bom. A Kalista, eu fico na dúvida de como que a Riot vai poder adaptar a Kalista. Porque a mecânica que ela tem hoje em dia no League of Legends é pra funcionar no League of Legends. Eu não sei se a mecânica da Kalista seria uma mecânica que funcionaria no I-Drift de um jeito bom. Eu acho que a Riot poderia trabalhar também, assim, num rework da Kalista pro I-Drift. O Kog'Maw também entra nessa. Porque o Kog'Maw, ele é um campeão muito velho do LoL. Ele tem uma mecânica pra LoL. Mas eu não sei se ele funcionaria de um jeito bom no Mobile. Ele seria irritante. Talvez até não ficasse como prioridade de ADC. Mas também é um outro aí que pode sofrer modificações pra que seja adaptado de uma maneira que ele funcione, assim, mais pro Mobile. E por último, temos aqui a rota de suporte, onde Dona Renata Gleski tá sendo aí a mais esperada, a mais aguardada, a mais desejada pela galera do I-Drift. Lembrando que isso aqui é a respeito da votação que eu fiz na minha comunidade. Então pode variar aí de uma comunidade pra outra e de um geralzão, geralzão. Achei até que o Milho teria um pouco mais de interesse, porque o Milho é um suporte encantador fadinha. E geralmente a galera gosta bastante desse tipo de suporte encantador. E o Milho tem um kit que ele com certeza vai funcionar muito bem no I-Drift. A Renata, eu não sei. Acho que funciona também, tipo, de boas no I-Drift. Eu sinto que esses campeões mais novos, mais de 2020, 2021 pra cá, eles já vêm com, sei lá, tipo, o kit pra funcionar tanto no PC quanto no Mobile. Então Renata e Milho com certeza vão funcionar muito bem. Zilean, assim, tá esquecido também no rolê. E o Taric também não é interessante. Eu não vejo o kit do Taric também sendo bem interessante no I-Drift. Talvez seja, sim, interessante pra um Sport Tank. Mais uma opção de Sport Tank seria bom. Acho que o Taric, talvez, ele conseguisse encaixar sim pra ser jogada no Mobile. Eu só não sei se as habilidades dele seriam muito roubadas aqui. Mas, enfim. E do número de votos que eu vi aqui, de cada enquete, a enquete do suporte foi que teve mais interação, teve mais de 2 mil, teve mais de 2 mil votos com relação aos outros que tiveram entre 1.300 e 1.500 votos, mais ou menos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez seja uma curiosidade interessante para mains de outras rotas, saber aí o que cada rota, mais ou menos, quer que chegue aqui no I-Drift. E o top, vamos dizer assim, falhei miseravelmente com vocês, tá? Desculpa. Poderia ter colocado Mordekaiser, mas eu só esqueci que tem Mordekaiser e tem Ilawi também pra chegar no I-Drift. Mas, enfim. Aparentemente, esses são os dois queridos. Então, os dois que a galera do top quer aqui no I-Drift. Se gostaram do vídeo, deixem um like, partindo com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, o link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.